Ai que cheirinho gostoso O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio É miúda, que rico o bacalhau O bacalhau só precisa de alho Por cima da tua mesa, lá no meio da cozinha Olha que a bela acesa, dormia na sustadinha Como as tuas mãos de fada, tu serviste-me ao jantar Um bacalhau desfiado, que bem mesmo a calhar O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio Eu do bacalhau gosto que é do garrafo As barba-terna, as duas a comer Ai é O bacalhau que eu mais gosto Tem no meio o presuntinho Servido nas suas postas Tudo entremeadinho O alho dá-lhe o sabor É mais gostoso na espinha Quanto mais como melhor Não vou sair da cozinha O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio Oh, rapariga, para mim bacalhau Só da costa do meio, é o que tem mais que o feio Ai é O bacalhau que é alho, é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como o feio O bacalhau que é alho, é o melhor tempero O bacalhau que é alho, é o melhor tempero O bacalhau que é alho, é o melhor tempero E Maria tem em casa, uma grande capoeira Com pitos de dar a asa e um galo da cabeceira Fica aqui, fica ali, fica ali E um dia bota abaixo, mas eu dou-lhes a receita Para preparar o facho E esfrega o pito com alho, com alho, com alho Barrado com margarina Mete-o no forno deitado, deitado, deitado Com a barriga para cima E esfrega o pito com alho, com alho, com alho Barrado com margarina Mete-o no forno deitado, deitado, deitado Com a barriga para cima Olha lá, que Maria, que o pito está a queimar Ainda vou ter que lhe dar uma bufabela Cocora, cora, cora, cocó A galinha faz o jogo E Maria mete o dedo No forno deitado Para os pitos de manhã Muito milho para engordar Toda já enche o papo Ela te segue da porta E esfrega o pito com alho, com alho Com alho, com alho Barrado com margarina Mete-o no forno deitado, deitado, deitado Com a barriga para cima E esfrega o pito com alho, com alho Com alho, com alho Barrado com margarina Mete-o no forno deitado, deitado, deitado Com a barriga para cima Ah, que Maria, você não definiu Não faz mal Nós comemos com penas e tudo Os miúdos da galinha Tudo como é um regalo Mas cuidadinho franguinhas Com os miúdos do gato Uma canja faz tão bem Quando servir a cantinha Veja lá, oh que Maria Cuide dessa barriguinha E esfrega o pito com alho Com alho, com alho Barrado com margarina Mete-o no forno deitado, deitado, deitado Com a barriga para cima E esfrega o pito com alho Com alho, com alho Barrado com margarina Mete-o no forno deitado, deitado, deitado Com a barriga para cima Esfrega o pito com alho, com alho, com alho Barrado com margarina Mete-o no forno deitado, deitado, deitado Com a barriga para cima Esfrega o pito com alho, com alho, com alho Barrado com margarina Mete-o no forno deitado, deitado, deitado Com a barriga para cima Mas que grande pito é o optimaria Lá na rua onde eu moro conheci uma vizinha Separada do marido e está morando sozinha Além dela ser bonita é um poço de bondade Vendo o meu carro na chuva ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa desde que ele me deixou Dentro da minha garagem teias de aranha juntam Põe teu carro aqui dentro, senão vai aí forrojar A garagem é usada, mas teu carro vai gostar Põe o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura da mulher Tiro cedo, põe-lhe à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura da mulher Tiro cedo, põe-lhe à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha Só que o meu possante carro tem um bonito atrelado Que eu uso para vender coco e ganhar mais um trocado A garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os cocos ficam de fora A minha vizinha é boa, da garagem vou cuidar Na porta-mato que chega